Corrida de Automóveis Corrida de Automóveis Corrida de Automóveis Preparar, larga! Estrada sem saída. Chegada. A corrida está em seus instantes finais. E aí vem o vencedor da corrida de 100 mil dólares, é Merson Drupi. Parabéns Drupi, agora diga algumas palavras para os milhões de torcedores que assistiram você vencer esta grande corrida. Bom, vale a pena dirigir com cuidado. Ah, cale a boca! 5 mil, 6 mil, 7 mil... 3 mil, 7 mil... 3 mil, 7 mil... 3 mil. 4 mil... 4 mil. 5 mil. Legenda por Sônia Ruberti